Esse é o DJ autêntico, autênticidade pura, que é o monstro Ela é bonitinha, é delicada, é bonitinha, é delicada Se revela, acorda certa, ó, na vara Se revela, acorda certa, ó, na vara Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar oriçada Hoje a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada Ela é bonitinha, é delicada, é bonitinha, é delicada Se revela, acorda certa, ó, na vara Se revela, acorda certa, ó, na vara Esse é o DJ autêntico, autênticidade pura, que é o monstro Ela é bonitinha, é delicada, é bonitinha, é delicada Se revela, acorda certa, ó, na vara Se revela, acorda certa, ó, na vara Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar oriçada Hoje a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada Taca, 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 taca Esse é o DJ Autêntico Autênticidade pura E é o bostro